Você sabe que a gente tem, assim, muitas pessoas que são queridas, mas um deles é o padre Fábio de Mello, é um dos padres mais queridos do Brasil. Ó, sobe aí! Esse é o Renato, ó. Gente, ó, ele é um dos padres mais amados do Brasil. Meu xará, gosto demais, é admirado pela sua sabedoria, pelas suas mensagens, pelas suas músicas que tocam o coração e a alma da gente. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial. O nosso repórter Luiz Henrique Cazzone conseguiu uma entrevista exclusiva e um pouco do show do padre Fábio de Mello que aconteceu esse final de semana. Vamos assistir? Roda pra gente aí, Hernani, faça a boa. Padre Fábio de Mello, um dos padres mais queridos e populares de todo o Brasil, retorna a São Paulo com o seu novo show. Em turnê por todo o país com A Estrada Sou Eu, o padre emociona a todos por onde passa. Gente que veio viver momentos de muita emoção e de renovação da fé. Padre Fábio de Mello recebendo aqui o Tribune Independente, a Rede Vida, nos bastidores desse show aqui em São Paulo. Padre, boa noite pro senhor. Obrigado pelo carinho, viu? Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade de estar com vocês, Rede Vida. Bom, padre, nesse show a gente viu aí músicas que falam de espiritualidade, que tocam o coração, também com clássicos aí da música popular brasileira, momentos de reflexão. Como é que foi a concepção dessa nova turnê? Eu, desde que comecei o meu trabalho com a música, eu sempre gostei de trazer a música popular brasileira, que me ajudava a dizer o que eu queria dizer. Eu nunca fui pretencioso de achar que só as minhas canções devem ser cantadas por mim. Eu acho que tudo aquilo que favorece a comunicação dos valores cristãos, e sobretudo quando tem um respaldo na memória afetiva do povo, cabe dentro do meu trabalho. No show, o padre Fábio de Mello transforma o palco em um verdadeiro santuário. O repertório tem canções no seu novo CD, antigos sucessos e clássicos da música popular brasileira, como Romaria, de Renato Teixeira, Disparada, de Geraldo Vandré, e apenas Mais Uma, de Amor, de Lulo Santos. A Estrada Sou Eu é uma turnê que nós estamos fazendo, resgatando tudo aquilo que foi importante na minha vida musicalmente falando. Todas as músicas que, de alguma maneira, nos ajudaram a construir o discurso, que nos fez chegar até aqui. Então, para nós tem sido um prazer, porque a gente canta o velho e canta também o novo. Tudo que está desde o último disco, desde os primeiros discos até agora o último. Bom, quem acompanha o padre Fábio de Mello sabe da trajetória dele, com discos gravados, livros escritos, também atuante na comunicação, programa na televisão, e, de um tempo para cá, uma personalidade com bastante expressão também na internet. O senhor encontrou nas redes sociais também uma forma de evangelização? Eu acho que é um facilitador de encontros. A rede social me coloca de maneira muito direta em contato com as pessoas. Isso é bom e isso é ruim. Tem os dois lados. Nada na vida é só bom ou só ruim. Então, eu tenho aproveitado muito mais para estabelecer vínculos, um primeiro encontro, que necessariamente é fazer um trabalho mais formal, como eu faço na televisão. O que você achou do show? Maravilhoso, amei. Com a bênção. Qual momento foi mais especial para você? Há um momento que ele falou que a gente devia perdoar as pessoas, e se tivesse alguém que a gente tivesse com alguma intriga, para se reconciliar. Porque o maior ouro está dentro da gente, não fora. Pode ser que hoje tenha chegado o momento de você mandar aquela mensagem, porque eu perdoe. Ah, mas você não sabe o que ela me fez. Eu não sei o que ela te fez, mas eu sei o que você se faz quando eu perdoe. Gostei muito. Ele está de parabéns. Foi ótimo. A noite foi celebrada muitas vezes. Padre, muito obrigado pelo carinho e sucesso para o Senhor. Para você também. Que você continue aí através da música, da comunicação, evangelizando e tocando o coração aí de tantas pessoas por todo o Brasil. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Oh, delícia. Um beijo para o Padre Fábio de Mello. Que coisa mais maravilhosa, né? Padre Fábio, ó. Estou falando ao vivo para o Brasil inteiro. E que audiência que nós estamos agora, em 9h36. Quero você aqui no programa. Claro, né? Ó.